Solidão, Alfredo Assumpção e Antônio Peçanha. Vamos ver como é que fica essa coisinha linda. Escorregue teus passos A rua deserta te espera Por lá ninguém cobrará roupa bonita Cada pé bate Um som íntimo O ritmo Cadencia A tristeza A solidão É mais perene Porque estar só Nem mais te dói Assim seja Tu és Como Tu és Viver tão só Não te machuca mais Sombra Que não deixa rastro De tua mão A ti Mesmo E carregue-te Daqui Até O longe Porque o perto Não mais te quer E na distância Que te levas Esqueças Esqueças De olhar Atrás Nenhum Amor Te acen Te acen Te acen Te acen Te acen Te acen Linda Vamos lá.